O Nera, tá toda aí no amor, camiseta cheia de corações, maravilhoso, que mistura um pouquinho desse friozinho. Temos o Dia dos Namorados da coluna de hoje, amei! Oi, gente, tudo bem? É, eu, vocês já me conhecem, eu venho no Mood, né? Carnaval, eu venho no Mood de Carnaval, é festa junina, eu venho no Mood de festa junina. E o Dia dos Namorados é muito especial, né? Então, eu realmente coloquei o coração pra jogo, né? E esse, hoje é o dia, hoje é o dia que a gente faz posts apaixonados, a gente pede uma licença poética aí pra escrever e até modificar textos de alguns pensadores, poetas, né? Tá tudo liberado, tá liberado de ser brega. Se é que ser brega existe, porque cada um tem o direito de ser e se manifestar e manifestar o amor do jeito que quiser, né, Bárbara? Ah, meu, é aquilo, né? Ah, toda carta de amor, não seria ridícula se não fossem cartas de amor, exatamente, né? Mas o que eu queria muito falar hoje, assim, eu sou uma pessoa de quase 50 anos e já passei por vários momentos de paixão e de amor, Dia dos Namorados acompanhada, solteira, casada, enfim, já tive várias modalidades de Dia dos Namorados. E nessa trajetória, o que foi muito importante, e aí como essa coluna é um retrato, uma crônica muito do meu estilo de vida, mas que eu queria reforçar, é a importância das nossas escolhas, né? E a gente pode escolher se namorar, e eu acho que é o primeiro namorado que a gente tem que ter, a primeira pessoa que a gente deve namorar. Não tô falando aí de permissividade, da gente ser negligente com o outro, nada disso, mas eu aprendi no decorrer desse tempo que é muito importante a gente escolher pela gente, né? E escolher na medida que a gente se respeite, e isso é uma construção. Eu não pensava e nem achava que era isso quando eu tinha 20, 30, e hoje ainda bato cabeça, né? Mas eu queria muito fazer essa reflexão. Hoje, a Mônica Martelli, depois vocês entram lá no perfil dela, ela fez uma homenagem ao Dia dos Namorados às solteiras. E isso foi muito reflexivo pra mim, porque eu já passei muitos dias de namorado solteiro, não só na juventude, como na maturidade. Eu tô no segundo casamento, né? E a gente precisa entender que a gente precisa se amar, compartilhar, né? Se comprometer com o outro, mas a gente precisa se comprometer com a gente também, né? A gente precisa ser flexível, a gente precisa estar disponível a conversar. Eu sempre falo sobre disponibilidade aqui, mas eu acho que a gente precisa também entender que tem um fluxo, que tem um processo, e que a gente precisa se respeitar pra viver em paz, né? É, tentar viver em harmonia, né? E isso tá intrínseco aí, as escolhas, né? Nem todo amor é bom pra nossa vida. Mas a nossa vida pode ser muito boa, amando. É, exato. Eu assino embaixo demais. A Re fez uma série de dicas de livro, dicas de filme, que eu falei, gente, ó, adoro, 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 adoro. É, pra variar eu tentei não ser muito óbvio, né? Porque eu amo, eu sou a louca da comédia romântica. Acho ótimo, leve, é uma coisa que me relaxa. Então, eu acho uma delícia. Agora, comédia romântica é muito difícil um companheiro, no meu caso, um companheiro homem, curtir muito, né? Eles têm lá no HD deles, a grande maioria, né? Não curtem muito. O meu não curte muito. Então, é uma coisa que eu assisto muito sozinha com a minha filha. Mas amo, confesso que eu fico bem apaixonada. Então, eu trouxe aqui algumas dicas de livro e de filme. Vou tentar ser rapidinha, porque hoje a gente já tá com o tempo um pouquinho curto. Mas, dicas de livro. Vamos lá. Eu trouxe... Ah, eu tenho... Tudo sobre o amor, novas perspectivas da Bell Hooks. Ela é uma ativista do amor desses últimos tempos. É um livro que questiona muito a cultura desse amor romantizado. Muito do que eu falei aqui sobre você se gostar, pra você poder se comprometer com relações. E fala de diversos tipos de amor. Eu acho que é uma leitura meio que obrigatória pra gente entender esse momento atual, que ele só se constata, né? Porque eu acho que ele sempre existiu. Só é estar mais revelado nos dias de hoje. Aí, eu trouxe dois... No Carnaval, eu trouxe só os brasileiros. Agora, eu trouxe dois. Eu acho que os russos são muito bons de falar de amor. Não dá nem pra acreditar, né? Que a Rússia é um país tão de guerra, né? Porque eles são tão bons pra falar de amor, né? E aí, a gente tem a Ana Kareninha. Amores intensos, né? Então, eu trouxe Noites Brancas, que é a novela maravilhosa. Curtinho, fácil de ler. Não é difícil. Microlivro, gente. Microlivro do Dostoyevsky. É uma obra linda, que é uma história de uma moça desiludida com amor e se encontra com um sonhador, né? E fala sobre esse momento breve do amor, curtinho do amor, que fala sobre a ilusão do amor e como pequenas coisas marcam a gente pro resto da vida. Livro lindo, fácil, um clássico, baratinho. Não é um livro caro. Eu acho que vale. Quem nunca leu nada russo, pode ser uma porta de entrada maravilhosa. E aí, eu trouxe um outro livro, só que é aí do Dostoy, que chama Felicidade Conjugal. Comprei pelo título, confesso. E me deparei com uma história muito boa. É uma novela do Dostoy. E fala de uma menina que, enfim, tem um drama familiar e casa com um amigo do pai, né? Um homem super íntegro e tudo, mas bem mais velho. Eu acho que mais velho nessa hora deve ser. Ela devia ter 17, ele devia ter 30. Mas pra aquela época devia ser um gap geracional gigante, né? Mas conta da história de toda essa euforia da paixão, você idealizar uma pessoa e depois você sofrer com a expectativa não correspondida de ambas as partes, tá? E como esse amor depois se acalma, se aquieta e você consegue ver a felicidade em outras coisas da rotina, enfim, como você se adapta também. Tô falando pra ninguém aqui ser, ah, eu vou ser, vou me convencer com uma coisa modesta. Não, existem adaptações. E esse livro é muito legal também. Curtinho, fácil de ler. O Noites Brancas é mais fácil, mas a felicidade conjugal é mais tranquila. E aí trouxe algumas dicas de ler. Ah, tem mais um. O Amor Incômodo da Helena Ferrante, acho que também vale ler, que é a história de uma mulher que morre, mas tem uma história de marido e amante e a filha vai descobrindo tudo isso, vai fazendo muito sentido pra ela. Dicas de filme. É, assisti essa semana com a minha filha de 12 anos, eu achei tão engraçada a escolha dela, porque ela tá numa fase de anime, de mangá e tal, e ela pediu pra assistir Orgulho e Preconceito. Gente. Achei. Achei demais. E foi ótimo rever, fazia muitos anos. E é esse amor inocente, né, feliz e delicado, muito legal, tá na Netflix. Um outro filme que eu amei, eu assisti há pouco tempo, mas é um filme mais antigo, chama Sob o Sol da Toscana. Muito legal, livre o filme. Maravilhoso, acho que eu até já tinha falado sobre ele aqui também, aí conta a história de uma mulher que se divorciou, e aí ela descobre novos amores nessa paisagem linda da Toscana, com muitos perrengues, e aí lá na Toscana mesmo já tem um outro livro que chama Me Chame Pelo Seu Nome, que é uma história, né, de um jovem, muito jovem, que se apaixona por um professor de literatura também, que é amigo do pai, também... Gente, os dois filmes são lindos pela história de amor, pelas histórias de envolvimento amoroso e pelas paisagens da Toscana, né? Não Me Chame Pelo Seu Nome, que já ganhou Oscar, inclusive, também. Não, é punk, é lindo. É lindo, tem livre filme, na Netflix e no Prime. Tem outro filme que eu amo, que chama Amor Além da Vida. Quem não assistiu, é com Robin Williams, é de doer. Prepara o lencinho. É, prepara o lencinho, é de doer. Mas aí é esse assim que você fala assim, gente, será que eu vou ter um amor desse pra minha vida? Igual quando eu assisto o filme do Nicholas Park, eu falo, meu Deus, esse homem bagunçou a cabeça de muita gente, porque é um amor maravilhoso demais, intenso demais. Mas é lindo, vale demais e ele, eu prometo reflexões aí sobre a relação do casal, a relação de como criar filhos, a nossa relação com a vida, né? Com a importância dos momentos, das memórias que a gente precisa criar. E aí, Pequeno Dicionário Amoroso é um livro nacional, já tem um filme nacional, já tem dois, mas o primeiro é maravilhoso, né? Que é do, com a Andréia Beltrão, o Daniel Dantas e o Tony Ramos, muito legal. E aí, queria deixar só uma dica do Brasília Shopping. Tá rolando, desde a semana passada, esse final de semana é o último, uma peça maravilhosa com a Juliana Zancanaro, que é uma atriz aqui de Brasília, que é incrível, maravilhosa, que chama Diatribe de Amor. Esse é o único texto de teatro do Gabriel Garcia Marques e a Ju trouxe pro palco do Brasília Shopping uma montagem super exclusiva. O primeiro final de semana foi sucesso de bilheteria e é um monólogo, né? Que a personagem Graciela comemora as bodas de prata do seu casamento de um modo muito peculiar. Ao invés dela tratar essa data com muita alegria, ela aproveita pra revelar pro público as infelicidades que marcaram o seu relacionamento. Parece triste e parece reflexivo, mas é um super texto, quase saiu um palavrão aqui, hein? Um super texto do Gabriel Garcia Marques, que a gente tá tendo a honra de ter lá no Teatro do Brasília Shopping. Então, os ingressos são vendidos pelo Simpla, o teatro é uma gracinha, uma delícia, com toda a comodidade de shopping center. Quem ainda não conhece, merece conhecer. Quem não conhece a Ju Zancanaro, merece conhecer também, uma super atriz aqui de Brasília e que tá apresentando um espetáculo maravilhoso, que tem tudo a ver com amor. Então, são essas as dicas aí da coluna dessa semana. Muito obrigada e tenha um dia com muito amor. Qual o nome do seu amor? O nome do meu amor é Ricardo. Ah, e parabéns, Ricardo. Mandar parabéns também pro Leandro, no Maridão, nesse dia. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados pra gente. Agora, uma hora, cinquenta e um minutos, intervalos, já já tô de volta.